Esperando, pacientemente, e agradeço a generosidade de V. Exª, eu quero aqui, então, somente fazer um registro, Presidente. Essa semana, nós tivemos na CPI das Ordes e Prótese, da Máfia das Ordes e Prótese, a presença do Hospital Mãe de Deus, da sua diretoria, através do Dr. Alberto e do Dr. Alceu, exatamente porque, Presidente, o Rio Grande do Sul está se notabilizando na CPI por conta da máfia das liminares. Então, ficou uma marca negativa. E também por conta da máfia dos médicos das Ordes e Prótese. E nós precisamos mostrar o outro lado, e o outro lado desta máfia da Ordes e Prótese, no que diz respeito a liminares judiciais, que envolve advogados, juízes, enfim, empresários e médicos, e do outro lado dos próprios médicos, que fazem cirurgias com material não adequado, cobram o importado e fazem com material nacional, às vezes nem colocam o material da prótese. Vou concluir, Presidente. Nós queremos mostrar o outro lado. E o outro lado da moeda chama-se, dentre outros hospitais, o Hospital Mãe de Deus, em Porto Alegre, que tem na pessoa do Dr. Alceu, exatamente uma direção, um corpo clínico, médico, tem equipes, tem gestão, que fizeram a limpa, organizaram, lá se faz a Ordes e a Prótese, faz a cirurgia com qualidade. É um hospital de rico para pobre, porque atende o SUS com qualidade que não tem melhor no Brasil. Então, se nós temos exemplos negativos, infelizmente, que a CPI de Ordes e Prótese mostra, em relação ao Rio Grande do Sul, nós temos também um exemplo positivo, afirmativo, que é o Hospital Mãe de Deus, que dá esse tratamento digno ao ser humano, com decência, porque tem norte, rumo e direção, tem gestão, tem gente qualificada, profissionais do mais alto nível. Então, parabéns, Hospital Mãe de Deus de Porto Alegre. Obrigado, deputado por... ...que não que sejam menos importantes... ...un segundo encaminhamento... ...o Stéria de Santos, no meu estado de São Paulo...